O que me tira disso é mentira. É mentira. Ai, ai, ai. É mentira. Eu sou um tiquinho ciumenta também. Tiquinho, tá? Não sou louca do ciúme, não. Sou um tiquinho ciumentinha. Mas é... Ah, mentira. E mentira nesse lugar da hipocrisia. É, e no lugar de... Ah, é feio. Hipocrisia é feio, né, gente? E eu... Sabe, é... Não, e no lugar de contar uma historinha, que aí você fica à mercê, né? E a gente vê tanta mentira, ainda mais com isso, com tudo tão exposto. Aí você vê que conta mentirinha, você fala... Que palhaçada. Aí, se tá... Eu tenho muito poucos amigos e íntimos. Eu sou muito, tipo assim, ursa, sabe? Os meus amigos eu ponho embaixo do braço e eu, tipo assim, mesmo. Sou meio brava, assim, sabe? Dependo do real. É... E vou pro pau, assim. Eu sou de briga, de... De briga de mão, mas eu... Eu... Defendo mesmo. E... Então, assim, traz a verdade, sabe? Tá tudo bem, vamos no diálogo. Não guarda, não. Vamos junto. Não me enrola, não, que eu não sou trouxa. É, e eu fico sabendo as coisas. E aí você fica brava, brava, tipo, taca uns vasos na cabeça da pessoa? Ah, não, não. Quando eu era mais nova, já dei uma cintada, mas não. E quem? Num namorado... Macho, né? Macho. Quem que não presta? Ah, hétero, macho. Ah, já. Mas não faço isso mais, não. Já é, mas não faço isso mais, não, tá? Se ele for machista. É. Qualquer aquela frasezinha que o cara acha que tá sendo... Não, eu dou... Eu... Eu... Nem... Nem rebater, né? Porque o rebater é bater de volta. Você só lê... Eu... É... É... Eu pergunto pra ele explicar, né? A situação. É isso mesmo? Eu entendi bem? É tipo, deixa eu ser um idiota mesmo. Se é esse idiota mesmo? Eu entendi, é, nesse lugar. Se é isso mesmo. E aí não tem... Mas é que é difícil, né? Porque o machismo, assim, aquele muito escancarado, dá pra fugir. Mas tem uns que vêm com uma certa delicadeza e cuidado que a gente demora mais pra identificar que foi machismo. Mas já tem 38 anos. Já passei por uma série de... Já identifica bem. É. E tem uns que eu identifico e aí eu deixo passar só pra dar... Só pra... Só pra... Já que eu não quero nada com essa pessoa, vou ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Entendi. Vamos ver até. Vamos ver até. Vamos dar a cordinha pra ele se enforcar. Ele acha que... Exato. Entendi. Que aí vai vir um pior. Quem tá sendo esperto. Vamos ver. Vamos ver. Qual?